Feito aí, deputado estadual, nos orgulha muito aqui na Câmara Federal. Há uns cinco mandatos, eu acho, viu? Vossa Excelência tem um tempo regimental de três minutos. Senhor Presidente, nossos parlamentares, telespectadores, telespectadores da TV Câmara. Esse nosso pronunciamento, senhor Presidente, é na defesa de um órgão que circularmente contribuiu e vem contribuindo para as diversidades climáticas e hídricas no Nordeste brasileiro, que é justamente o DENOX. O DENOX completou 108 anos de existência em interruptos, executando obras de estrutura hídrica, fazendo adutoras, construindo as ruas, fazendo também um trabalho de irrigação e piscicultura. E o DENOX chegou a ter mais de 10, 15 mil funcionários em uma atividade que fortaleceu muitas ações no Nordeste brasileiro, no nosso semiárido. Hoje vive um cenário difícil e nesse cenário de 108 anos de atividade, os servidores, o atual gestor, que é o doutor Ângelo, vem fazendo com que nós possamos aqui o Congresso Nacional retomar esse debate na revitalização desse órgão de sua importância para o Nordeste brasileiro. E através dessa articulação, nós temos aqui um breve histórico e também existe toda a necessidade de nós, numa política, para o Nordeste estabelecermos essas ações que precisam ser estabelecidas através do Pacto Federativo. O doutor Jorge Negreiro afirma que se não houver de imediato uma reestruturação nas suas funções, como também a contratação de novos engenheiros, novas pessoas no aspecto do recurso humano, nós não teremos essa sustentabilidade. Hoje o Denox tem mais de 30 barragens que faz administração, são mais de 37 perímetros irrigados, são mais de 13 estações de piscicultura. Tudo isso vem sendo ações ainda desenvolvidas. E existem algumas propostas na contramão de fazer com que o Denox seja absorvido pela Codevasse. E nós queremos nos manifestar já contrário a qualquer essa proposta. Nós temos, acima de tudo, a certeza que há sim funções que a Codevasse pode desenvolver no Nordeste brasileiro, mas também há sim todo um trabalho que o Denox precisa ser estabelecido. Nós aqui queremos registrar e passar para os anais dessa casa uma matéria aqui do jornalista Renato Bezerra, do Diário Nordeste, que fez essa matéria. Em meio à seca, Denox tenta se erguer e manter suas funções. Aqui ele transcreve todas as dificuldades nessas três áreas, da adutora, do perente irrigado, da piscicultura, das questões relativas à açudagem que passa o Nordeste, que passa, acima de tudo, à estrutura do Denox. E a presença aqui do deputado Júlio César, que coordena a bancária do Nordeste, também está engajada nessa questão da revitalização do Denox. Nós temos, no dia 23, já uma audiência pública aprovada na Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e que iremos receber os representantes do Ministério da Integração. Iremos, nessa audiência pública, receber o Ministério da Integração, Ministério do Planejamento, Casa Civil, o diretor do Denox, como também a Associação dos Servidores do Denox. Porque há três anos passados foi apresentada uma proposta de medida provisória, justamente com essa nova visão do Denox. E existem vários outros propostos, inclusive do deputado Júlio César, da sessão de servidores para fortalecer o Denox. Então, nesse próximo dia 23, nós teremos essa audiência pública, já resgatamos essa medida provisória que está parada na Casa Civil, que é de suma importância, a fim de que nós possamos minimizar toda essa situação hídrica que ainda passa no Nordeste brasileiro, que é necessário sim. Há poucos dias, o presidente do Congresso Nacional, o senador Anilson Oliveira, esteve no Ceará com o ministro Ângelo, dando o outro serviço, mas mais uma nova barragem, que é o sul de fronteiras, na região do cratero do Estado do Ceará, a fim de que nós possamos minimizar essa crise hídrica e fazermos com a chegada da transpulsão, nós possamos... Obrigado.